O nosso tema, novos mecanismos de combate à corrupção no setor público, a ideia, segundo o convite que é recebido, a coordenação aqui do mestrado, a ideia, nesse programa Espaço Aberto, é trazer, digamos, pequenas amostras do que são determinadas disciplinas que existem no normal dos cursos de mestrado. No nosso caso, a disciplina tem um nome parecido com esse, é novos mecanismos de combate à corrupção só, não é apenas no setor público. De qualquer modo, o que eu procurei fazer para trazer hoje aqui, para a discussão com os senhores e as senhoras, é uma pequena amostra do que nós fazemos na disciplina normal. A disciplina é composta de oito encontros, quatro finais de semana, nós vamos tentar aqui fazer um trailer, um briefing, do que seja a matéria como um todo, aqui nessas duas horas e pouco que nós temos. Em primeiro lugar, esclarecer o termo novos mecanismos. O que é que nós tratamos como novos mecanismos? São aqueles instrumentos, não só instrumentos normativos, como institucionais e outros, construídos no nosso país nas últimas duas décadas, aproximadamente. Esses são os novos mecanismos. Fazemos uma comparação com os instrumentos antigos, que já tínhamos há mais tempo. O que é que nós tínhamos há mais tempo no país, no plano normativo, para enfrentamento da corrupção, da improbidade e de problemas semelhantes? Tínhamos o Código Penal, que aplica sanções apenas a pessoas físicas, não a pessoas jurídicas, apenas a pessoas físicas, e em situações extremas, ou seja, aquelas protegidas pelo direito penal, como sabemos todos, é a última rácio. O conceito de novos, porque, então, estamos chamando de novos mecanismos de combate à corrupção, repetindo, são aqueles desenvolvidos aproximadamente nas duas últimas décadas. O conceito de corrupção, adotado também nessa matéria, não é o termo técnico da corrupção no Código Penal, corrupção ativa, corrupção passiva, mas é muito mais amplo. É o conceito de corrupção que é adotado nos instrumentos internacionais, nas convenções internacionais, nos tratados internacionais. Corrupção abrangendo não só a figura típica de corrupção ativa e passiva, mas todos os demais crimes contra a administração pública existentes, previstos no Código Penal. Além disso, também a improbidade administrativa, além disso também no plano da legislação do direito administrativo ilícitos, como o valimento do cargo, o improveito próprio. Tudo isso está contido e abrangido no conceito de corrupção para essa finalidade. E o terceiro esclarecimento que quero fazer é a pretendida limitação que o título deste evento traz ao setor público. Novos mecanismos de combate à corrupção no setor público. Na verdade, não há muito como fazer essa distinção de modo radical, uma vez que, na maioria dos casos, os ilícitos de corrupção, nesse sentido amplo que acabei de mencionar, se dão na interface entre o setor privado e o setor público. É claro que é possível cogitar de tipificar corrupção no campo estritamente privado, aliás, em termos de um tipo penal que nós não temos ainda, que outros países possuem, nós vamos falar dele mais no final da apresentação, como a corrupção entre empresas privadas ou entre pessoa física e empresa privada. Mas, quando se fala aqui em corrupção, hoje, basicamente, será aquela que envolva, de alguma forma, numa das pontas da relação, um agente público ou um agente político. Faremos, então, um breve inventário do que nós podemos chamar, e vem sendo chamado, de microsistema anticorrupção brasileiro e sua evolução, como ela vem ocorrendo ultimamente. Aqui eu distingo as fases anterior à Constituição de 88 e posterior a ela, que, sem dúvida nenhuma, o grande marco que nós temos no nosso direito é em 1988. Então, antes da Constituição, o que nós tínhamos como instrumental para esse enfrentamento? Tínhamos, como disse há pouco, os tipos postos no Código Penal, dos crimes contra a administração pública, alguma coisa mais em legislação esparça no campo penal. Tínhamos a Lei nº 1079, 1950, a Lei dos Crimes de Responsabilidade e a Lei da Ação Popular, a 4717, de 1965. Um instrumental de alguma relevância, claro, o Código Penal e a Lei dos Crimes de Responsabilidade, sim. Agora, a Lei de Ação Popular não é, de fato, uma lei que visasse, basicamente, a aplicação de sanções. Basicamente, a anulação do ato administrativo, mas não é uma lei de caráter propriamente repressivo. O nosso instrumental, ele surge mais a partir de 1988. Na própria Constituição, o artigo 37 e seus parágrafos, o grande divisor de águas, se podemos chamar assim, a fonte principal de tudo que vem depois. Começando pela Lei da Improbidade Administrativa, 8.429, de 92, que vem exatamente disciplinar aquilo que estava previsto nos parágrafos do artigo 37, sobretudo o parágrafo 4º e 5º. Temos a lei, tivemos a lei no ano seguinte, a Lei de Licitações e Contratos, a Lei Geral, de Norma Gerais de Licitações e Contratos, que não é, basicamente, uma lei de combate à corrupção, mas que tem determinados dispositivos de caráter sancionatório de grande importância, tanto na esfera puramente administrativa, nos artigos 86, 87, 88, prevendo sanções a empresas que se envolvam em ilícitos no campo de licitações e contratos, só nesse campo, penas como multas contratuais, suspensão do direito de participar em licitações e declaração de inidoneidade, que é a pena mais grave, passível de ser aplicada com base nessa legislação. E temos nos artigos seguintes os crimes do campo de licitações, mas tipificados nessa lei, e não no Código Penal, como sabemos. Continuando, já em 1998, o nosso ordenamento ganha um outro instrumento da maior importância, com a legislação sobre lavagem de dinheiro, que começa com a Lei nº 9.613 e vem a ser complementada e atualizada mais recentemente, em 2012, como veremos mais adiante. Essa lei atende a uma movimentação e pressões, na verdade, internacionais, como todos sabem, é assunto que vem sendo objeto de grande divulgação nos últimos anos, entre nós, a legislação de lavagem de dinheiro. Eu enumerei também aqui, embora não seja uma lei de caráter repressivo, mas é que eu estou também pondo nesse microsistema as normas de caráter preventivo, aquelas que têm alguma influência ou que espera-se delas algum efeito na prevenção da corrupção, sobretudo no que se refere a medidas de transparência pública. Transparência fiscal, basicamente, financeira, orçamentária, mas também transparência em termos mais amplos, como veremos um pouco depois. E, por isso, eu enumerei aqui também a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, que é a primeira que trata do tema de transparência fiscal entre nós. Ela veio ser complementada mais adiante um pouco pela Lei Complementar 131, também conhecida como Lei da Transparência, ou Lei Capiberib, já em 2009, que detalha bem mais a obrigatoriedade para as três esferas da Federação, União, Estados e Municípios, divulgarem em tempo real todos os dados detalhados das suas receitas e despesas. No caso do Governo Federal, isso já vinha sendo feito desde 2005 com o Portal da Transparência do Governo Federal, que é um dos maiores portais existentes no mundo e que divulgam todas as despesas da administração direta, indireta e fundacional, realizadas até a noite do dia anterior. O tempo real aí é um pouco, digamos assim, flexibilizado. Não é um tempo real propriamente dito, mas é o mais próximo do tempo real que se consegue fazer. Todos os empenhos, liquidações e pagamentos feitos até a noite de hoje, amanhã, pela manhã, estão expostos no portal. O Governo Federal já está nesse nível. Alguns estados também já estão, alguns municípios, sobretudo das capitais. Agora ainda há, claro, uma grande deficiência, sobretudo na área municipal. Mas, entre uma e outra, aqui na cronologia que eu expus, temos também a Lei 10.683, que é a que reorganizou o Poder Executivo na ocasião e criou a Controladoria Geral da União, que foi o momento em que nós passamos a ter uma instituição fortalecida fortalecida e com um amplo espectro de atividades voltadas para o combate à corrupção. Não apenas um órgão de controle interno no sentido tradicional, como era até então a Secretaria Federal de Controle Interno. Era um órgão de grande importância, mas cuidava apenas de auditorias e fiscalizações, basicamente, que é o papel do controle interno e ser o encaminhamento ao Tribunal de Contas. A partir da criação da CGU, se agregaram a esta função as funções de corregedoria, responsável pela instauração e coordenação dos processos administrativos disciplinares do governo como um todo, a área de ouvidoria, que se torna mais adiante o canal de denúncias do governo federal, que recebe as denúncias da população, dá o tratamento devido e encaminha aos setores próprios e a secretaria, uma quarta secretaria, uma quarta área, que é a de transparência e prevenção da corrupção, responsável não só pela manutenção de portal de transparência, páginas de transparência pública nos ministérios, implementação da lei de acesso à informação, mas também outros programas relacionados a uma interação com o setor privado, com o setor empresarial, como, por exemplo, o programa do Cadastro de Empresas Proética, que avalia os programas de compliance adotados atribuindo-lhes ou não, dependendo dessa avaliação, o selo Proética, que passa nos últimos tempos, como qualquer outra certificação, a ter um papel importante do ponto de vista reputacional para as empresas privadas, na medida em que o nosso ambiente, do nosso mercado privado, se sofistica e se aprimora, valorizando a imagem também das empresas. Temos também ainda nessa sequência a lei da ficha limpa, conhecida lei complementar 135, que tem também grande importância no combate e prevenção da corrupção, na medida em que impede a concorrência a cargos eletivos de pessoas condenadas. Mais recentemente, observando-se algumas das principais lacunas existentes na nossa legislação, outros passos foram dados, em termos da construção desse microsistema. Primeiro, verificou-se que faltava cumprir a promessa constitucional de regulamentar o direito à informação sobre documentos dados detidos pelo poder público, não só produzidos pelo poder público, mas em poder dos órgãos públicos, como previsto no inciso 33 do artigo 5º da Constituição, entre as garantias e direitos fundamentais. Faltava também ampliar o conceito de lavagem de dinheiro, ampliando inclusive a definição do que seriam os crimes antecedentes. Verificou-se também uma lacuna no que seria, ou deveria ser, a disciplina de conflito de interesse público e privado. O que se tinha nesse campo era muito pouco. Tinha-se, por decreto do Poder Executivo Federal, uma determinação de obrigatoriedade de observância de observância, de quarentena, uma pequena quarentena, para um pequeno número de agentes públicos, a partir do momento em que deixam o cargo público, antes de poder exercer uma atividade no setor privado, em área relacionada com a sua função anterior. Evitando aí um conflito óbvio de interesse. Mas somente isso. Depois, como nós vamos mostrar, o governo elaborou e foi aprovado no Congresso uma lei com muito mais amplitude, definindo e estabelecendo mecanismos de prevenção de conflitos de interesse. Não só posteriores à ocupação do cargo, como é o caso da quarentena, mas também durante o exercício do cargo. Viu-se também que era necessária a ampliação de instrumentos de investigação criminal diante do fenômeno global do crime organizado. Ou seja, o crime organizado não pode ser combatido com o instrumental investigativo tradicional. E daí nós temos hoje a lei do crime organizado, que amplia enormemente esse instrumental, como veremos. Verificou-se também, e aqui de forma ainda mais clara, porque cobrado explicitamente pela OCDE, por conta de uma convenção a qual o Brasil já tinha aderido e era signatário, já tinha incorporado ao seu ordenamento interno, mas não estava cumprindo, que era a necessidade de uma lei responsabilizando diretamente as pessoas jurídicas por atos de corrupção, na relação com a administração pública. Não se tinha, até então, esse tipo de instrumento. E ainda, uma outra promessa constitucional que não estava cumprida, aquela que consta do artigo 173, que é a elaboração do Estatuto da Empresa Pública e da Sociedade de Economia Mista, que só se veio a ter em 2016 com a Lei 13.303. E aí 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 E aí